Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, começando mais um vídeo de react hoje, um rap muito da hora, porque hoje teremos um rap da tropa da exploração de Attack on Titan, tá ligado? Que tem muita gente, tem a maioria dos personagens que a gente gosta, tá ligado? E, mano, é um rap muito grande e que parece ser muito bom, porque, mano, foi lançado há pouco tempo, já tem bastante visualização, então vamos lá, cara, rap da tropa da exploração, que só tem os brabos, então é isso aí, vamos lá. Aí, você tem que dar pra ouvir aqui no Spotify e em todos os plataformas do site. Caraca, inclusive esse rap é lá do canal do Rubi, ok? Ah, não, esse vai estar aí na descrição. Rubi Oficial. Até com o Attack, eles têm uma qualidade bem boa, pelo que parece, mano, tipo, não é um canal muito grande ainda, mas, cara, entregue em seus corações, sasagaio! Beat Letra Luke Black. Muito bem. Difícil é que muitos, né? É, se sacrificaram. Pois essa é nossa vontade E as próximas gerações vão se lembrar É, se sacrificaram. É, se sacrificaram. É, se sacrificaram. É, se desistirou, sempre mais na razão. A desde o que eu digo sempre, numa missão. Vem essa, o seu coração. Caraca! Porque eu pensei que esse dia chegaria. O PORON pode guardar a minha resposta. A missão é real, é ter a muralha Maria. O PORONっていう, também chia, o nome é metroto perante o caos. Pra livre matar esse inimigo, vou me sacrificar e levar os cadetes, Eu gosto muito Eu gosto muito Eu gosto muito Por que? Eu... Eu não sei o que é isso Isso vai vir muito bom, eu estou de cara. Está lindo! Tata Yuuu! Eu ainda lembro tudo daquele dia. A minha mãe toda aquela do dia. Sendo devorada por um titã. Eu prometo, minha mãe, todos vão pagar. Eita, aí começou. Meu Deus! Caraca! Caraca! Música O homem. Bravo! Caraca, minha casa Brava Será a minha casa? É isso nós vamos nos sacrificar Pois essa é nossa vontade E as próximas gerações vão se lembrar Nossa, esse rap ficou muito bom Oh, mano, que saudade a gente fala As acontaisas, mano Puxa, tem muita cena da Orienta com Titan Oh, mano A do Ernie, nossa, essa cena é linda demais, cara E foi muito foda Oh, que saudade de todo mundo, cara Eita, pô Instrumental inspirado na segunda temporada de Attack on Titan Parte 2, moleque Agora o bagulho fica mais embaçado Carrego esse símbolo nas costas Eita, pô Olha a musiquinha já Verdadeira Ainda tem bastante gente Que fantasma É É Sim Falsinho Realmente, mas isso era, hein? Falsinho É É Nossa senhora Falsinho 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 E fui!